Quando a gente está próximo da nossa casa, a gente já conhece o caminho e acaba relaxando. Às vezes você tira o cinto, você não presta tanta atenção numa placa parli e nisso acaba acontecendo um acidente. Aí foi entrevistado um maratonista, a maratona 40, 42 quilômetros, não sei dizer ao certo, e foi perguntado para ele assim, qual é o pior momento da corrida? E ele falou assim, são os últimos 5 quilômetros, que aí é onde você ou o cérebro já te engana achando que você já venceu a corrida e naqueles últimos pode muita coisa acontecer. Para nós faltam apenas 3 dias. Às vezes você fala assim, ah, eu já percorri 117, agora está fácil chegar nos 120, só faltam 3. E muitas vezes o inimigo vai tentar nos enganar dessa forma, achando que, ah, só faltam 3 dias, mas não, talvez ele possa se levantar nesses 3 dias, ele vai fazer de tudo para você desistir, para você desanimar, para você retroceder. Mas não é esse o propósito, porque nós já lutamos 117 dias por isso. Nesses 117 dias você chorou, você sorriu, as portas se abriram, outras se fecharam, parece que nada aconteceu, mas nós ainda estamos num propósito. Ainda faltam 3 dias e em 3 dias muita coisa pode acontecer, muita água pode passar debaixo da ponte e muita boa notícia pode chegar na sua vida. E eu falei assim, então, Deus, 117 dias que para lá eu levo a noite para o povo que está ali. E Deus me veio no menor salmo da Bíblia, salmo 117, versículo 2. Pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. E a minha palavra para você nessa noite, se você está sorrindo, chorando, louve ao Senhor. Se ainda não está vendo o seu milagre, louve ao Senhor, seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque nesses 3 dias muita coisa boa pode acontecer na minha e na sua vida. Amém? Amém. Então feche os seus olhos nesse momento, nós vamos levantar um clamor. E nós cremos que nesses 3 dias finais, algo impossível ainda vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e nessa hora, meu Deus, nesse terreno, nesse solo, ó Pai, sagrado, onde será edificada a Tua casa, nós levantamos um clamor sobre a vida desses Teus filhos que estão nessa jornada, ó Pai, e faltando apenas 3 dias no final. Mas Deus, o Senhor tem nos sustentado até agora, o Senhor tem nos livrado, ó Pai, das armadilhas do inferno. Então nessa hora, ó Deus, nós nos louvamos, ó Deus, e lhe agradecemos, porque o Senhor nos manteve vivos até esse momento. O Senhor nos manteve com saúde, com força e vigor para lutarmos, meu Deus. E assim nós rogamos, meu Pai, como esse povo tem se mantido fiel e forte, ó Deus, nesse altar. Meu Pai, assim será as Tuas bênçãos e as Tuas vitórias sobre a vida dele, meu Deus. E assim como os homens de Deus colocam a mão sobre a cabeça do povo, meu Pai, as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada um. Aquela tristeza, ó Pai, que começou no início desse voto, ela cai por terra nessa noite, ó Deus. E nesses 3 dias, o Senhor trará paz, ó Deus, confiança. O Senhor dará forças, meu Pai, aquele fôlego final que essa pessoa precisa para chegar até o dia 4. Porque nós cremos, meu Pai, e temos a convicção de que o milagre já é certo, que a resposta já é certa na vida do Teu filho. Então nós queremos, meu Pai, Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e cuidado de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a bênção e a vitória na vida do Teu povo. E se você toma posse dessa vitória, diga amém. Amém. E que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E com a mão direita ao céu, que o Senhor Deus, Ele te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz sobre Ti, tenha misericórdia de Ti e te dê a paz. Uma boa noite a todos. Vamos com Deus.